E aí pessoal, Felipe do Mundo Supremo, mais um vídeo pior do pior do mundo dos games. E dessa vez nós estamos com o pior do pior do mundo dos games mesmo, Street Cleaning Simulator 2011. Será que eles vão lançar uma versão nova de 2012, 2013? Não é possível. E velho, Street Cleaning Simulator é um jogo de simulação de limpar a rua. O que a pessoa tem ideia que ela vai pensar que um jogo de simular limpeza de rua vai ser legal? Por que isso vai ser uma boa ideia? Eu me questiono por que eu continuo com essa coluna do pior do pior do mundo dos games. É só sofrimento. E esse aqui, esse jogo é a maior prova disso. Vou clicar aqui no Continue Game nessa excelente interface aqui do jogo. A gente vê que a apresentação, assim, do começo, incrível. A gente já vê nosso caminhãozinho aí no meio que promete aventuras inéditas, assim. Não. É triste mesmo. Esse vídeo vai ser muita tristeza. Até o load estranho é demorado, né? Não sei por quê. Ai, ai. Eu tô ouvindo até o som. Muita emoção. Vocês estão animados pra Street Cleaning Simulator? Se sim, vocês não deveriam estar. Porque esse jogo fede e muito. Não, olha só o meu personagem. Olha o cara. Você não tem como escolher a aparência do seu personagem. Esse é o personagem que o jogo dá pra você. Dá uma olhada, assim, no estereótipo dele. Olha a cor, sabe? O brinquinho, o estilo dele. Velho, eu não tô querendo dizer nada com isso. Tô simplesmente retratando a realidade que o jogo quer me passar, né? Que é o Street Cleaning Simulator. Vamos aqui no nosso super escritório. Eu passei pelo tutorial desse jogo. Não quis mostrar no vídeo. Foi o tutorial mais chato que eu já fiz na minha vida. Sério mesmo. Nunca mais quero fazer. A sensação que me deu o tutorial foi uma vontade, assim, lá de dentro, de pular pela janela mais próxima. Pelo amor de Deus. E no tutorial é o seguinte. Você entra aqui, olha o seu e-mail, e aí você vê, assim, parabéns, você acabou de ganhar a sua empresa de limpeza. Velho, eu só tenho uma empresa de limpeza. Porque raios, eu sou um lixeiro. Eu não entendo essa lógica, não. Vamos aqui, eu acho que a gente vai pegar uma super missão aqui. E-mail. Ah, o prefeito de Sauberhausen. Pelo amor de Deus. Nós temos um emprego pra você. Vai limpar o centro da cidade. Oh, que legal. Vou aceitar. Obrigado. Obrigado, prefeito. Por essa grande oportunidade pra minha empresa. E agora eu vou lá, vou atrás do carrinho, enquanto eu luto contra esses controles. Velho, os controles desse jogo são, assim, horríveis. Você manda o cara correr, ele não... Ele corre. O movimento, ele é muito estranho. Vamos entrar aqui. Queria crer meu carrinho. Aqui, meu carrinho. Meia hora pra conseguir pilotar esse negócio. Aqui, ó. Vou mostrar como é que liga. Aperto C pra entrar no carro. Aperto E pra ligar o motor. Aperto espaço pra tirar o freio de mão. Aperto P de app pra dirigir. E aí eu posso dirigir meu carro apertando pra frente. Vou até afastar a câmera aqui. Que eu detesto essa câmera aqui por dentro. E eu acho que a missão é esse trem ali em vermelho. Eu não tenho a mínima ideia aqui, não. Esse jogo não sinaliza nada. Eu acho que é ali. A gente pode operar nossos super controles aqui do carrinho. Olha o nosso carrinho, que legal, ó. Olha. Ai, não. Volta. Esse senhor... Pera aí. Pera aí que eu vou ajeitar essa câmera. Como é que volta a câmera? Isso. Volta pra cá. E... Vamos dirigir até lá com o nosso super carro. Tutorial também ensinou a abastecer o meu carro. A encher a água. O tanque de água pra eu poder limpar mais coisas. É, foi tão divertido quanto isso. Olha as pessoas. Dá pra atropelar essas pessoas? Aparentemente não. Nossa senhora, velho. Pra dar ré. Você aperta page down duas vezes. Aí você... Clica ré e fica apertando pra frente. Você tem que acelerar pra dar ré. Igual no carro real. Porque é claro, né? É uma simulação. Simulator. Mas aparentemente eu tô em cidade de fantasma, né? Você viu? Eu fui atropelar aquele cara e eu passei direto. Mano, o que que você tá fazendo, carro? Eu não tenho ideia do que que tá acontecendo, não. Vira! Vira, carro! Sério, eu tô apertando pro lado e ele não vira. Oh, meu Deus. Será que ele vai resolver essa situação? Sai! Sai! Vai! 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 Ele não vira. Simplesmente isso. O volante tá travado. Oh, destravou. Nossa. Entra no carro. Isso. Agora vem. Vira o volante. Acelera. Tá no D lá, meu carro. Vamos desligar esse carro. Vamos ligar ele de novo. Isso. Agora acelera. Acelera. Vai! Oh, meu Deus. O que aconteceu com esse carro? Bom, pessoal. Não sei o que aconteceu, mas eu já saí do jogo. Opa! Mas eu já saí do jogo. Entrei de novo. E finalmente meu carro aqui tá funcionando. Olha ali, sinaleiros. Carros. Hoje tem até seta. Vamos passar. Esse aqui eu vou atropelar. Não é possível. Aquele outro cara passou reto. É uma cidade fantasma mesmo. Tá vendo? Não dá pra atropelar os caras. Vamos atrapassar o sinal vermelho agora. Fazer uma coisa perigosa. A gente atropela um cara. Oh, seu barbeiro. Nossa. O que aconteceu com o meu carro? O bicho tá voando. Nossa. Tá na lua o carro. O que é isso, velho? Meu Deus. Isso aqui no começo do jogo aparece sim. NVIDIA PHYSICS. Você pensa... Nossa. Usa um sistema de física suprema. Então esse jogo não vai desapontar. E aí você bate no carro e parece que você tá na lua. Olha que sujeira. Achamos. Agora vamos limpar. Eu vou prender direitinho. Vou dar ré aqui. Tá vendo a sujeirinha ali? É um negócio verde. Pera aí que vai ser muita emoção agora. Prepara aí seu coração. Que vai ser agora muito, muito legal. Vou até virar a câmera aqui. Vou abaixar, apertar o 2 aqui no pad. Vou apertar T pra jogar uma aguinha. E ó. Ó. Cadê? Limpa. Nossa senhora. Limpo. Ai. Tem que abaixar mais. Abaixar mais aqui no 2. Vamos ver. Não. Pro outro lado. Pro outro lado. Isso. Isso. Vai. 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 Limpa. Limpa. Será que tem que descer aqui na rua? Pera aí. Vou descer. Vou apertar aqui. Acho que o 7. Não. 8. 9. Não. 2. Move pra lá. Não. É pra lá. Isso. Move. 2. Baixa. Agora limpa. Vai. Limpa. Limpa. Vamos tentar limpar o outro lado então. Vem cá. Sai da minha frente. Aparentemente esse cara não quer limpar não. Então chega. Vamos dar uma voltinha pra cidade. Cansado. Não quero ser mais um lixeiro não. Deixa eu apertar o D aqui. Agora esse jogo vai virar um GTA. Nossa. Tá tudo sujo aqui. Não adianta nada. Eu vou limpar. Eu treino limpa. Sei lá o que tem que fazer aqui. O jogo só disse que era isso. Eu tinha que entrar, baixar o negócio e limpar. Mas aparentemente não está funcionando. Então chega. Vai. Chega. Eu quero me aventurar na cidade. Olha esse cara. Meu irmão gêmeo. E aí? Opa. Foi igualzinho, velho. E aí, velho. Você quer trabalhar lá no meu lugar de lixeiro? Não, né? Vida muito triste. Vamos entrar nesse carro. Não. Vamos cá. Ó. Vamos ver se eu vou me atropelar. Você. Não. Aparentemente nada. Entra no carro. Também não. Chega. Vamos entrar no nosso carro aqui. Cadê? Câmera. Isso. Drive. Ó. Anda. Ah, já sei. Não, já achei nosso problema. Alguém que está fazendo uma sacanagem comigo. Que estava acionando o freio de mão. Toda vez, velho. Aí meu carro não sai. Até por isso. Está vendo? É incompetência minha. A gente fala que é culpa do jogo. Mas é incompetência minha que não sabia. Que o meu carro, ele aciona o freio de mão automaticamente. É isso. É um carro super moderno esse. Sai da freio. Nossa senhora. O que que está acontecendo? E aparentemente você só faz isso nesse jogo. Você limpa. Aí você ganha dinheiro para limpar mais. Aparentemente, alguém teve... Na cabeça de alguém, isso é definitivamente muito divertido, né? Vale a pena pagar aí. Muito dinheiro para fazer isso. Não, chega. Chega. Chega de Street Clean Simulator. Não quero jogar mais isso aqui, não. Olha isso, velho. Nossa, que tristeza. Tutorial já foi demais, mas... Depois que o negocinho não limpou lá, não quero descobrir como é que limpa aquele negócio. Simplesmente não quero passar para as próximas missões. Quero passar longe desse jogo. Até mais.